Há risco na prática da mediunidade pelo adolescente? De um adolescente, nós já temos um quadro um pouco diferente da criança, né? Como o Kardec falava, para não se estimular a mediunidade na criança, mas orientá-la desde então, no adolescente não se deve estimular ainda, porque a mediunidade pressupõe responsabilidade, compromisso com o trabalho mediúnico. Porque ser médium é ser meio intermediário entre o plano espiritual e nós, o plano físico, os encarnados. É necessário, então, saber conduzir esse veículo que você possui, saber como lidar com esses Espíritos à sua volta, e nós temos Espíritos à nossa volta o tempo todo. A Luz nos fala, né, para cada encarnado há seis desencarnados no nosso mundo, né? Então, nós temos aquela questão da multidão de Espíritos, a multidão de olhos que nos observam, como dizia Paulo de Tarso. Alguns olhos perturbadores, outros olhos muito bons. Outros olhos muito bons, outros olhos amorosos, né? E como saber? Como saber lidar com esses olhos que estão à nossa volta? Então, é necessário um estudo sério, um estudo sistemático do que o Espiritismo oferece, que os Espíritos oferecem, em relação à mediunidade, mas também em relação ao restante do corpo doutrinário, para entender o que é o Espírito, como se dá esse processo de comunicação, como reconhecer que tipo de Espírito está influenciando o médium. Então, é necessário esse estudo sério por parte do médium. É necessário que ele não se permita práticas que tragam problemas para ele enquanto Espírito em evolução. Era muito comum, até pouco tempo atrás, algumas experiências, como o jogo do copo, coisas que lidam com Espíritos, que estão acontecendo porque há médiums. Então, é necessário esse compromisso, essa responsabilidade frente à mediunidade, que nem sempre o adolescente, por ser adolescente, por estar naquela fase de definição da vida, naquele momento em que os Espíritos falam no livro dos Espíritos, que cada Espírito retoma a sua real personalidade. Então, é um momento muito difícil para o Espírito encarnado, o momento da adolescência. Então, é fácil entender que ele vai ter dificuldades no seu relacionamento com a mediunidade. Então, por isso, mais uma vez, não estimular a prática mediúnica no adolescente, porém, orientá-lo, orientá-lo sempre, levá-lo à casa espírita, para ele conhecer a casa espírita, para ele conhecer o que o Espiritismo oferece, levá-lo a um grupo de juventude, de evangelização de jovens, para ele lá ter espaço para perguntar, para tirar as dúvidas necessárias, né? E o tratamento espiritual, o pás, a ser fluidoterapia, para que ele possa, com o tratamento espiritual, ter essas manifestações mediúnicas acalmadas, né? Porque o adolescente está numa fase de grande turbilhão hormonal e aí também um grande turbilhão mediúnico. Muito interessante isso. Agora, muitas vezes a mediunidade ostensiva, tanto no adolescente quanto na criança, vem acompanhada de perturbações, ou seja, até de influências espirituais negativas. O que fazer com relação ao processo obsessivo? Primeiro ponto é a prece. É necessário a gente lembrar que a prece é a grande terapêutica, porque com a prece você acalma o coração, você se envolve de bons Espíritos, que vão, dessa forma, afastar esses perturbadores. Vão criar um ambiente em torno daquele jovem, daquela criança, um ambiente que permita que bons Espíritos ali estejam. Então, o primeiro ponto é a prece. Qualquer terapêutica desobsessiva começa pela prece, né? Além disso, o tratamento desobsessivo na casa espírita, onde, em uma reunião de médiuns que já estudaram a prática mediúnica, que já estão prontos para lidar com esses Espíritos, que eles possam ali convidar esse Espírito perturbador para conversar, para orientá-lo. Agora, sem a presença do adolescente. Sem a presença do adolescente e da criança, né? Desaconselha-se a desobsessão com a presença daquele que sofre a perturbação. Porque imagine você colocar o tempo todo vítima e algoz frente a frente, né? Imagine o ambiente que vai surgir, as reações que podem adivir daquele momento, daquele encontro. Então, não. O adolescente ou a criança, em processo de perturbação, como o adulto também, não devem participar das reuniões de desobsessão na casa espírita. Não. Eles ficam na sua casa. O ideal é que, nesse momento, eles estejam durante o sono físico ou em momento de estudo, de leitura do Evangelho, de prece, para que mais facilmente se dê a terapêutica do perturbador. Que o perturbador nada mais é do que alguém doente. Alguém desencarnado, um Espírito que está doentado, né? Então, ele necessita de auxílio, de apoio. E a reunião mediúnica, de terapêutica e desobsessiva, nada mais vai fazer que tratar. Através da psicoterapia, da doutrinação, através do ensino espírita, tratar esse companheiro, fazendo-o ver que esse momento de perturbação não traz felicidade para ele. Agora, é muito fácil identificar a mediunidade na criança e no adolescente quando ela é de evidência, audiência, porque eles próprios dizem, olha, estou vendo, e começam a fazer relatos. Mas, às vezes, essa mediunidade, ela se apresenta como um transtorno comportamental, uma alteração do comportamento, das atividades normais da criança ou do adolescente. Como identificar isso? A criança e o jovem, que já tem uma orientação para a vida a partir do que o Espiritismo oferece, já vão, desde cedo, se preocupar com um ponto-chave na evolução de todos nós, que é o autoconhecimento. É necessário ensinar a criança e ao jovem a importância do autoconhecimento, que é o que a doutrina espírita prevê para todos nós, a nossa reforma íntima. Então, se ele está sendo orientado em relação ao autoconhecimento, ele vai perceber, ou vai aprender a perceber que pensamentos pertencem a ele ou não. O que ele está vivendo, falando, dizendo, que tem a ver com a sua personalidade ou não. São as personalidades intrusas, são comportamentos alheios ao que ele habitualmente vive, faz e pensa. Isso é um exercício de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a grande ferramenta para que esses casos sejam orientados, sejam tratados. Muito obrigada, doutor Adriano, pela sua presença no nosso programa. Agradeço.